Fala galera, eu sou o Elton Fofonka do canal Judô Sempre. Tendo em vista esse período de quarentena que a gente está vivendo, eu montei um treino para vocês, onde vocês podem realizar ele em casa, utilizando apenas o peso do próprio corpo. Ele é o treino A, envolve os grandes grupos musculares. E vamos ao treino! E vamos ao treino A, envolve os grandes grupos. E vamos ao treino A, envolve os grandes grupos. E vamos ao treino A, envolve os grandes grupos. E vamos ao treino A, envolve os grandes grupos. Fechou galera? Esse foi o nosso treino A. Vocês viram que eu utilizei o peso do meu corpo em praticamente todos os exercícios. Teve um exercício ali que eu utilizei duas cadeiras e um cabo de madeira resistente para executá-lo. Lembrem-se de respeitar os seus limites e se hidratar durante o treino, certo? Agora eu vou dar uma dica importante para vocês, principalmente o pessoal que está avisando perder peso e fazendo esses exercícios em casa. Como é que eu faço eles? Eu divido eles em dois grupos de três exercícios. Polichinelo, a flexão de braço e o abdominal supra. O outro grupo eu divido como agachamento, remada e o abdominal infra. Durante o tempo de recuperação entre as séries, eu vou variando os exercícios. Por exemplo, eu faço uma série de polichinelo, terminei a minha série de polichinelo, eu já vou direto para a flexão de braço. Faço a minha série de flexão de braço, depois eu vou para a série de abdominal supra. Depois que eu concluir esses três exercícios, eu volto a executar as séries do polichinelo. O mesmo vale para o grupo B. Tranquilo? Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal e continua nos acompanhando que eu vou estar lançando novos treinos. Logo em seguida eu vou estar lançando o treino B, onde eu vou envolver principalmente os pequenos grupos musculares. Obrigado.